Torcida Tricolor, não tem jeito! É hoje o grande jogo do Fluminense. Nesse vídeo aqui nós vamos trazer as últimas informações do Flusão, como o nosso Fluminense vem para esse jogo importantíssimo e digo mais, vamos trazer também o último treino do Fluminense, como que foi, como que estava o ambiente, tudo aqui nesse vídeo para você. Então, vem com a gente, vambora, porque hoje, meu amigo, hoje é dia de Libertadores. Alô, Torcida Tricolor! Vamos, gente! É hoje! Hoje é aquele dia que a gente não consegue fazer nada o dia inteiro pensando nessa partida. Vai falar que não é verdade. Tu não está conseguindo fazer nada, amigo. Tu está aí pensando em alguma coisa, mas você está improdutivo hoje. Eu sei, eu também estou. Estou aqui, meu amigo, já no clima. E bora, Fluminense, vamos para cima dos caras que a gente vai ganhar, ganhar bem hoje. Falando em Libertadores, eu quero trazer para você os jogos que aconteceram ontem, né? Agora a gente tem que ficar de olho, porque podem ser aí nossos possíveis adversários na Libertadores. E vamos trazer para você primeiro o Palmeiras fora de casa. Gente, o Palmeiras fora de casa aplicou uma goleada de 4x0, né? O Veiga fez gol, o Rony, o Mike e o Marcos Rocha. Então, assim, a gente sabe do poder que tem esse time do Palmeiras. A gente sabe como é um time forte. Então, do outro lado lá, meu amigo, o Palmeiras já garantiu praticamente a vaga dele na SEMI. Lembrando que o Palmeiras está no lado oposto do Fluminense. O confronto que o Fluminense fica de olho é do Bolívar e do Internacional. E o Internacional venceu na altitude por 1x0 e também caminhou a sua classificação. Outro jogo que aconteceu ontem foi esse aqui, ó. Os argentinos ficaram no 0x0. Boca Juniors não conseguiu fazer valer a Labomoneira, meus amigos. É isso aí, ó. É isso que eu te falo. O perigo. O perigo tem que fazer o seu trabalho em casa, como é o caso do Fluminense hoje, tá, gente? Então, do outro lado, Palmeiras praticamente definido e confronto super aberto entre Boca Juniors e Racing. E eu digo aqui, de verdade, de verdade. Caso o Fluminense vá passando e chegue na final, meu amigo, vai enfrentar o Palmeiras. Não, mas tem o Boca... Não, 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 não. Tem ninguém. Do outro lado lá, o Palmeiras sobra demais. O Palmeiras sobra muito. Então, desse lado aqui, a gente sabe que tá toda confusão, né? O Fluminense precisa passar do Olímpia, que é esse time dificílimo, né? E depois ainda tem uma pedreira, que é a Bolívia na altitude, ou Internacional, que é um time super tradicional do Brasil. Então, assim, o nosso lado ficou muito mais difícil do que o lado do Palmeiras. E lá o Palmeiras vai pra final, assim, só se acontecer um desastre, né? E eu torço porque o desastre é contesa, tá? Porque eu quero uma fusão na final e eu não queria ir com o Palmeiras, não. Mas se tiver que ser o Palmeiras, vai ter que ser contra qualquer um. No Maracanã, a gente tem que levantar essa taça aí. Mas vamos lá. Agora, vamos trazer pra você o treino, o último treino, o que definiu aí, ou que está definido aí todos os preparativos pro jogo do ano, pro jogo mais importante do Fluminense, na tela pra você. Já começando com o nosso Fernando Diniz. E aí, como é que ele tá, galerinha? Tá preocupado, o Fernando Diniz? Não sei, não. Ó, a gente tem o Estorrengel aqui, o Eudes, Fábio, contrato renovado. Agora ele tá bem. E o torcedor Tricolô também tá mais tranquilo, né? A gente tem aqui, Fábio novamente, o nosso Samuel Xavier, que Libertadores é com ele, né? Já deu pra ver que o homem está focado. Libertadores, ele decide. Então, já toca pro Samuca e deixa ele arrebentar, torcendo muito pro nosso querido mini-crack. Joga demais. Léo Fernandes, né, que voltou a entrar bem. Muita gente tá falando que o Léo Fernandes não tá muito bem. Deixa eu te lembrar que quem deu assistência pra aquele golaço do Samuel Xavier contra o Argentino Júnior, foi ele, de cabeça. Ele olhou o Samuel, tocou de cabeça pra trás. Samuel pegou de prima, tá? Então, o Léozinho tem entrado bem, sim, senhor, né? A gente tem ele aqui novamente, David Braz, que tava com probleminha na panturrilha, né? Já voltou a treinar, tá treinando bem. Tem novidades aqui? Não. A gente tá vendo aqui já os rostos aí bem familiares. A gente tem o nosso querido Diogão, né? Diogo que vai ter essa dificílima missão de substituir o Marcelo hoje, mas, sinceramente, acho que ele tem tudo aí pra arrebentar. E o homem, né? Esse aqui é o rei da América. Nosso querido Diogão Ares tá jogando uma barbaridade. Os últimos jogos do Diogão Ares, ele vem melhorando, né? E, obviamente, pra mim, é o grande jogador do Fluminense, né? Mas ele vem melhorando muito. E isso, obviamente, pensando na Libertadores. Mas, olha, antes da gente começar, que tem muita coisa ainda, a gente tem muita coisa ainda pra trazer pra você, peço gentilmente pra que você se inscreva aqui no canal Hora do Flu, tá? Se você se esqueceu, não tem problema. Mas se inscreva agora, que é de graça. Tá de graça. As portas do canal estão abertas, né? Do Hora do Flu. E também os braços aqui pra te receber. Então, vem com a gente, se inscreva e ativa o sino intracolor pra ser notificado quando lançarmos vídeos novos. E, claro, por favor, não esqueça de clicar no gostei. O gostei ajuda muito a gente aqui a continuar produzindo todo o conteúdo pra você. Então, um beijão. Não vou falar muito não, porque tem muita coisa pra gente ver. Então, voltando aqui. John Ares, a gente já viu, né? Ninão da Massa. Tô preocupado com o Nino. Os árabes estão em cima do nosso garoto. Mas você vê que o ambiente tá ótimo, né? Tu vê que o clima tá bom. A galera tá com o ambiente leve, ó. Essa aqui mostra. Todo mundo sorridente, ó. Todo mundo tranquilo. É isso. Tem que tá tranquilo e tem que tá focado, né? Ao mesmo tempo que você vê risos aqui, você vê o Felipe Melo muito focado. Felipe Melo que será importantíssimo pra esse jogo. Ainda mais pensando na bola aérea do Olímpia. Daqui a pouco a gente fala mais quanto trazer a escalação que tá definida pra você, né? Então, você tem aqui o nosso querido André, né? Que é o grande sonho aí dos europeus. Você tem o nosso Lelê. Lelê, conto com você, meu amigo. Gosto muito do Lelê. Acho que ele ainda pode nos ajudar muito. Tem o Tiago Santos. Lá atrás, eu já vi o Danielzinho também, ó. Então, o Danielzinho também, que vem entrando muito bem. Então, assim, o Fluminense tá bem. Tem o Ione Gonzalez aqui, né? O nosso querido Marlon, que eu acho que cedo ou tarde vai pintar a titularidade. Tô achando que tá demorando um pouquinho, né? Mas a gente sabe que o dia a dia, o Diniz tá vendo isso aí mais perto do que a gente. Então, fica difícil da gente falar. Porém, eu acho que o Marlon tem muita qualidade, né? E o Felipe Melo tá jogando ali improvisado. Continuando aqui, a gente tem os moleques de Xerém treinando também, Danielzinho, que a gente já comentou. O nosso capitão Nino, com semblante muito tranquilo. Isso é excelente. O que você acha? Hã? Tá com semblante bom o nosso menino Nino. Isso aí. E continuando aqui, ó. Galera rindo e tal. Ó, é o que eu tô falando. O ambiente do Fluminense voltou a ser aquele ambiente maravilhoso. A gente tem aqui uma ótima foto do Marlon sorrindo e logo atrás o Paul Henrique Ganso também, né? Será que isso tá mostrando aí uma certa confiança pra esse jogo? Terminando aqui com esse grande sorrisão do nosso querido John Ares, é isso, né? É Fluminense focado, um ambiente leve pra esse grande jogo. Até o Felipe Melo, que não é de ficar muito sorrindo, está sorrindo aqui, ó. Tá sorrindo mesmo, tá bom, gente? Olha só. Tá sorrindo o nosso querido Felipe Melo. Então, assim, não tem nenhum tipo de novidade até agora. Os titulares estão treinando. Você não vai ver o Marcelo aqui porque ele está lesionado. Uma lesão até um pouco mais séria do que a gente achou, né? O Marcelo vai ficar um tempo fora. Pelo menos as informações que a gente tem a princípio, né? Não foi tão leve, não. A gente tem o Diogo Barbosa aqui, né? Que deve ficar um tempinho nessa lateral esquerda, tá, gente? Então, acostume aí. Porque com essa lesão do Marcelo, que o Marcelo vai ficar as próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro fora. Não deve voltar antes da data FIFA, né? Acho que o Lessa também falou sobre isso. É uma informação que eu tenho também, que o Marcelo vai ficar um tempo fora. Então, é melhor a gente acostumar com o Diogo Barbosa aqui como o titular, né? A gente tem o Léo Fernandes aqui e é aquilo que eu estou falando para vocês. Nada demais. Não teve nenhuma novidade nos treinos. A gente está vendo a galera. A grande questão aqui, tem o Lima também, né? Que é sempre bom falar que eu gosto do jogador. Acho o jogador muito útil. Porém, não vem rendendo nada. Tipo, ele está muito abaixo dos outros jogadores. Ainda mais na função do segundo volante. Mas a gente vai falar isso em breve, daqui a pouco, né? Esse aqui é o moleque Isaac, que eu falo para vocês que eu tenho muita esperança. Em breve, provavelmente, vai ganhar mais minutos também. A gente tem o Felipe Andrade, o pessoal da base aqui. Tem o... Essa foto é pesada, né? Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque a gente está falando de três moleques da base. E dois já são monstruosos no profissional do Fluminense. E logo aqui atrás, você tem um Isaac, né? Então, assim, o que eu quero mostrar para você... Eu acho que não é o Isaac aqui, não. Mas, de qualquer forma, a gente vê John Kennedy e Alexander treinando normalmente. John Kennedy que entra e faz gol. E Alexander que está faltando aí, né? A gente estava sentindo o desfalque terminando com ele. Nosso querido Isaac, que eu comentei agora há pouco. De olho nesse menino, porque joga muita bola. Então, assim, o que você achou do treino que preparou esse Fluminense para esse jogo de hoje? Parece um treino tranquilo. Galera um pouco mais leve, né? Semblante um pouco mais feliz. Você tem um Fluminense que no último jogo venceu e venceu bem, né? Apesar de, na minha opinião, no primeiro tempo não ter feito um grande jogo. Mas depois melhorou bastante no segundo com as mudanças. E é isso que nós vamos comentar agora. Fluminense vai enfrentar o Olímpia. Todo mundo sabe, né? Então, assim, na tela para você. Partida do Fluminense. E a gente vai ver aqui todas essas informações que a gente precisa. E botar na tela. Fiz com muito carinho um campinho aqui com todos os jogadores para você. Mas, olha, o jogo é hoje às nove e meia da noite, tá? Transmissão. A gente vai ficar aí com a ESPN, né? Como você pode aqui. ESPN. Melhor do que aquele negócio de Paramount. Eu não sei se você estava curtindo, mas você que, né? Às vezes, assim como eu, não estará no Maracanã. Talvez você vai tentar procurar outro lugar para assistir. E a gente vai assistir aí. Na ESPN. Você que vai no Maracanã tem recado interessante e importante para você. Rapidinho, ó. Dez minutos para você que vai no Maracanã. Ó. Foi divulgado que o Fluminense e o Olímpia torcida prepara festa, tá? Então, vai ter festa. Você precisa entrar cedo. Aqui, quando você chegar no Maraca, você vai ter aqui as instruções de um mosaico que o Fluminense, que a torcida do Fluminense vai fazer para apoiar o time do Fluzão. Além de faixas aqui, a galera está de parabéns que estiveram aí no Maracanã trabalhando ontem para poder fazer uma festa linda. Então, você que vai no Maracanã, entre cedo para receber os nossos guerreiros com esse mosaico lindo e fazer pressão, meu amigo. Vamos para cima do Olímpia de tudo que é jeito. De tudo do jeito que a gente, né? Vai ter que jogar. Jogar muito bem, né? E como que o Fluminense vai jogar, então? É aí que entra o campinho que eu falei para vocês agora há pouco. Vamos analisar aqui o time do Fluminense. Eu vou pedir licença para vocês, mas daqui a pouco eu volto. Queridos, é isso, tá? Não tem o que falar. Informações que a gente tem aí, que eu tenho, é que esse time pode mudar até a hora do jogo. E a questão do meio de campo com o Lima, tá? Não está confirmado, mas é uma informação que eu tenho, que isso pode mudar, pode ocorrer mudanças. Então, mas essa é a provável escalação do Fluminense. Com o Fábio no gol, a gente tem a dupla de zaga com o Felipe Melo e Nino, que terão trabalhos aí enormes para enfrentar a bola aérea do Olímpia. A gente tem o Samuel Xavier, que é o homem da Libertadores. Esse ano o cara vem decidindo os nossos jogos. Diogo Barbosa, como eu disse, com uma responsabilidade muito grande, porque vai substituir o grande Marcelo, né? E o meio de campo nós temos o André fazendo o segundo volante, o Lima, né? Que aqui vai todo o meu apoio para o Lima, meu amigo. Se for você mesmo, Lima, arrebente, Lima. Joga demais, porque a gente está precisando. E a gente tem o Paulo Henrique Ganso no meio de campo. E no ataque nós vamos terminar aí com o Keno, Cano e o melhor jogador atualmente do Fluminense, e de muito tempo, John Arias, tá? Então, esse é o time que o Fluminense vai enfrentar o Olímpia, né? Estou até colocando aqui para você o time do Flusão. Acho que eu posso melhorar aqui, beleza. Esse aqui é o time do Fluminense, o time que vai a campo hoje. E o que a gente tem para falar disso aqui? É um time titular. Fernando Diniz não quer mexer muito no time, porque entende que esse time aqui já está jogando um certo tempo juntos, então eles já sabem mais ou menos como funciona, né? A gente tem alguns problemas, é bem verdade. A gente tem o meio de campo que não anda funcionando muito bem, com o Paulo Henrique Ganso e com o Lima, porém hoje, gente, hoje, 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 não tem jeito. Quem escala é o Fernando Diniz, se ele escolheu isso aqui, o seu amigo Tiagão está a semana toda falando, mas se for esse time mesmo que vai a campo, nós vamos torcer de todo o coração para que dê certo. Nós vamos torcer que seja hoje o jogo que o Lima vai voltar a jogar muito bem, que seja hoje o jogo que o Paulo Henrique Ganso vai fazer como fez contra o River Plate e vai achar os espaços e vai fazer o Fluminense golear o Olímpia, né? Então, assim, eu torço para que dê muito certo essa escalação. No mais, é uma escalação boa, tá, gente? Eu vejo muita gente aí acendendo vela, achando que já é. Não, gente, pelo amor de Deus. É muito boa essa escalação. São bons jogadores. Jogadores é que vestem a camisa do Fluminense. Muito bem, faria trocas. Faria trocas porque eu sou sincero, mas eu quero e torço para que esse time dê muito certo. Qual é a preocupação que o Fluminense tem que ter? A gente está falando durante toda a semana e o próprio técnico do Olímpia ontem, o técnico Arce, deixou muito claro que o Olímpia vem, galera. Eles vêm à bola aérea. Então é isso. Eles não vão impressionar o Fluminense. Eles vão fechar a casinha. O Fluminense tem que tomar cuidado com os contra-ataques rápidos. O Fluminense vai ter o controle da bola. O Fluminense vai impressionar os caras porque até o Flusão entende que é o jogo de hoje que vai fazer a gente encaminhar a nossa classificação. Tem que fazer como o Palmeiras fez fora ontem, né? Contra o Deportivo Pereira. O Fluminense tem que fazer hoje no Maracanã. Se puder golear, goleia. Ah, mas está 4x0. Faz 5x0. Porque a gente tem que ir para o Paraguai com o máximo de vantagem possível, né? Eu quero saber de você, Tricolor. Como que você está se sentindo, rapaz? O que está passando na sua cabeça? É o grande jogo. É o jogo do ano. No Maracanã lotado. Vença o Fluminense. Só vença o Fluminense. Vamos para cima. E hoje é para vencer e vencer bem, né? Comente, galera. Comente aí. Coloque nos comentários a sua opinião e peça gentilmente. Vamos torcer, né? Hoje é dia... Já foi dia. O que era para ter sido criticado, a gente já criticou. Hoje é dia de torcer. Hoje é dia de acreditar. Hoje é dia de sonhar. Porque falta pouco para o Fluminense chegar na final da Libertadores da América e vai ter que passar pelo Olímpio. Então, vambora. Jésio, um beijo no coração de você. Se inscreva aqui no canal, deixa o like. Lembrando que hoje ainda, na Hora do Clube, nós vamos ter os escolhidos de Fernando Diniz. Vamos ver se vai ter algum tipo de novidade para esse jogo em relação aos relacionados. Então, fique ligado aqui na Hora do Clube porque nós teremos mais novidades para você trabalhando e fazendo a melhor cobertura possível desse grande jogo, do maior jogo do ano até aqui para o nosso querido Fluminense. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal. E vamos. Vamos para cima deles.